Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Airsoft aqui no canal do Fenix Blade. Se você ainda não sabe o que é ou não conhece Airsoft, é como se fosse um CS, Call of Duty ou Battlefield aí da vida real. Dividem-se dois times e cada time tem um objetivo diferente. O time que atingiu o objetivo, obviamente, ganha o jogo, né? Então, no caso aqui, pessoal, eu tava jogando no campo do Apocalipse, que fica na Zona Sul de São Paulo. E a gente ia fazer a missão do Falcão Negro em Perigo. A gente dividiu 12 equipes, a Força Delta, que fica com uma faixa rosa, né, que era a equipe que eu estava, contra o time dos Somalis, que tinha uma faixa verde no braço. A Força Delta tem três objetivos nesse jogo. A primeira é fazer o resgate do piloto que caiu com um helicóptero no meio do campo. O segundo é matar dois generais Somalis, que a gente não sabia onde eles estavam. E o terceiro era a gente localizar um depósito de comida, ou a gente segurava a posição, ou fazer a extração dele pra nossa área segura. Bom, eu espero que vocês curtam muito aí, porque o jogo foi muito bom, o pessoal se divertiu pra caramba. Então, bora pro jogo, pessoal! Bom, pessoal, a gente fez a seguinte estratégia. A gente ia dividir todo aquele time em três squads, um ia descer pela esquerda do campo, o outro pelo meio e o outro pela direita. Então, o time que eu estava ia pela esquerda. Tá ligando? Na piscina. Vai avançar churrasqueira? Dá pra passar? Eu acho que tem. Pode ir. Por favor. 21 21 21 21 22 22 23 23 24 25 25 E esse lugar aqui onde a gente tá, pessoal Se chama churrasqueira Exatamente porque é uma churrasqueira aqui E pra progredir daqui pra frente é um pouco perigoso Porque o mato é bem fechado Então ele fica fazendo sombra E a gente acaba não enxergando direito os inimigos E eles já estavam bem ali perto E aí eu acabo tomando um tiro Que nem vocês estão vendo, né? Fiz besteira ali, fiquei muito exposto Tomei um tiro E aí eu perco uma vida A gente tinha duas vidas nesse jogo Que era representado por um lacre no colete Aí eu fui até o Ranger, que é o nosso juiz no jogo E aí ele cortou um dos lacres E logo em seguida eu já voltei pra junto do meu time Bom, pessoal, como vocês estão vendo Ficou bem difícil a progressão pela churrasqueira Eu já tomei um tiro Aí o time decidiu recuar E daí a gente ia avançar pelo meio do campo E pelo meio do campo era onde tinha caído o helicóptero E a gente ia tentar fazer o resgate do piloto Tá, vou fazer as costas, isso E aí eu vou chegando um pouco atrasado na região da queda do helicóptero Mas é porque eu tava cobrindo as costas do meu time Mas felizmente eles conseguiram fazer o resgate do piloto E aí um dos objetivos cumpridos aí pelo nosso time Feito o resgate do piloto Dali era um bom ponto pra gente conseguir pegar os inimigos Que estavam travando a gente na churrasqueira A gente poderia conseguir surpreendê-los pelas costas Acompanha aí o vídeo E aí E aí Pessoal, tá muito difícil de enxergar ali no meio do mato, mas eu abati um inimigo. E aí a gente conseguiu limpar os inimigos que estavam ali na churrasqueira. Meus companheiros de time conseguiram abater os outros, os demais, eu acredito. E aí a gente continuou pela lateral esquerda do campo ali, fazendo a nossa progressão. Pessoal, presta atenção nessa rajada agora. Olha só pessoal, assim que nem no jogo de videogame você dá um TK, foi isso que eu e meu amigo acabamos de fazer. A gente deu uma rajada ali e infelizmente a gente matou dois operadores em nosso time. E se vocês estiverem assistindo o vídeo, desculpa, não foi por mal. Já tô com o mag full aqui. Viu, já tá. Nesse momento aí pessoal, a gente já tinha conseguido resgatar o piloto e matar os dois generais somales. A gente já tinha varrido o campo inteiro, então o único lugar que sobrou foi uma construção. E com certeza o time somales devia estar escondendo ali a comida. A gente precisava conseguir, esse era o último objetivo. E o nosso time inteiro tava cercando o lugar já. Atire no mordo! Pessoal, começou a acumular um monte de operador ali, ninguém conseguia progredir. Aí eu pensei, vou voltar e tentar pegar outro caminho pra ver se a gente consegue eliminar alguns dos somales ali que estavam defendendo muito bem o lugar. Mas felizmente tinha mais gente ali comigo pra voltar. Tá, e olha só. Tentei pelo chão, hein? Mas é que a mesma hora que você vê, ninguém sabe, ninguém fala nada. Dá pra passar aí? Vamos dar uma bola, mano. Vamos dar uma bola, mano. Pessoal, o jogo já tava pra acabar e o time inteiro tava querendo aquele objetivo. Os somales tavam defendendo muito bem. Imagina o que vai acontecer agora. E aí? E aí? Vamos invadir, rapaziada? Vamos invadir, rapaziada? Vamos invadir, rapaziada? Vamos invadir, vamos invadir. Pega o espaço e vira no meio aqui Você aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dentro do bloco esquerdo Vamos Direto da caverna O outro está vindo aí Vamos, velho Eu tô com uma vida O outro É o que me fica, né É só do lado Eu tô com uma vida O outro está vindo aqui O outro está vindo aí Eu estou com uma vida Eu tô com uma vida Eu tô com uma vida Eu tô com uma vida Vamos lá. Pô, pessoal, eu tomei um tiro bem no finalzinho do jogo. Ainda acho que tinha cinco, sete minutos de game. E o que aconteceu foi o seguinte, os somales defenderam ali com a vida deles. Não deixaram a galera da Delta invadir. Eles conseguiram realmente segurar até o final do jogo. E eu vou agradecer aqui a todos os operadores que participaram. A galera toda que organizou aí, que se moveu para fazer esse evento acontecer no campo do Apocalipse. Aqui na Zona Sul de São Paulo. Foi muito bem organizado, foi muito legal. E em especial aí eu vou agradecer também para o Davi e para o Binho. que fizeram uma manutenção aí na minha Egg de última hora. E se eles não tivessem feito isso, eu não teria conseguido gravar esse vídeo. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. E vejo vocês num próximo jogo de Airsoft. Fui!